A missionária Michele, lá em Colombo, leu Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que Deus nos chamou para a liberdade, e que nós venhamos aproveitar essa liberdade que o Senhor nos deu, e não nos colocar novamente debaixo do julgo da escravidão, que é a tendência do ser humano, é começar bem e terminar mal. Agora, você pode começar bem e terminar melhor ainda, né? E hoje a missionária Rosana falou sobre essa liberdade que o Espírito quer nos conduzir. Então, quero apenas dar uma pincelada falando o seguinte, amados, que quando uma mãe, um pai, vê que a criança está com a temperatura caindo, ela vai pegar um resfriado, né? Se ela ficar descalça na chuva, sem uma jaqueta, ela vai pegar um resfriado, porque a temperatura do corpo, se tiver um choque brusco de temperatura, e a temperatura cair, aí entra as bactérias e entra o resfriado. Então, eu quero falar sobre o resfriado espiritual, alguns sintomas, para que nós venhamos a verificar isso. Como a missionária Rosana falou, a liberdade é um privilégio. E nós notamos que a pessoa está entrando no resfriado, no resfriamento espiritual, no resfriamento espiritual, como foi falado, a pessoa, ela já começa a ver que tudo está complicado, tudo está tão difícil, ninguém me joga no tanque, e Jesus está ali diante dele para curar. A pessoa fala, ah, pastor, minha vida está muito difícil, está muito complicado, a pessoa está entrando no resfriamento, porque sem fé é impossível, galera, Deus. Irmãos, está tudo muito bem, porque Jesus está conosco, entende? Não importa as situações, circunstâncias, problemas, gigantes, desafios, nós já somos mais que vencedores, e quem não consegue ver isso, está esfriando espiritualmente. Aqui em Ezequiel 28, versículo 17, né? Ezequiel 28, 17, diz assim, Seu coração se encheu de orgulho, por causa da sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra e expulso ao olhar dos reis. Ezequiel 28, 17. Então, Lúcifer, ele estava ali o carregador da glória do Senhor. O que é isso, amados? Privilégio. Honra. Altíssima honra. Ele estava ali para carregar a glória do Senhor, para proteger o trono do Senhor, da glória do Senhor. mas chegou um momento em que ele achou isso o quê, irmãos? Comum. Ele achou o quê? Pouco. Significante. Isso se tornou uma rotina. Você quer ver um relacionamento ser destruído, irmãos? É a rotina. Por isso que o Senhor não chama a viver novidade de vida, né? Lúcifer, ele desprezou a honra de ser o carregador da glória. Quem é o carregador da glória agora? Igreja. Certo? Nós podemos aprender, amém? Lúcifer não se satisfez como sanção. Ele achou pouco as coisas de Deus. Achou que... como o filho pródigo pouco era a casa do seu pai. Pouco era o amor do seu pai. Eu quero usufruir aquilo que é do diabo. Então, o resfriamento espiritual começa com essa insatisfação, né? Com esse desprezo. Irmãos, eu te digo, se nós não vermos ler a Bíblia, orar, estar na igreja, como um altíssimo privilégio, nós estamos esfriando. Quando a leitura bíblica é chata, quando a oração é uma obrigação, quando vir no culto é enfadonho, quando começamos a não ter mais prazer, estamos pertinho de cair, igual Lúcifer. Porque este resfriamento espiritual vence bactérias espirituais. Aí, irmão, o jovenzinho que está na igreja, o mundo começa a ficar mais interessante do que a igreja não é, irmão. As músicas do mundo ficam mais interessantes. Os amigos do mundo são melhores. Na igreja só tem um problema de relacionamento, pastor. As pessoas boas são tudo lá fora. Aí, a pessoa começa a entrar numa situação onde ela despreza. E tudo aquilo que nós desprezamos se afasta. Não é assim que quando uma pessoa te despreza o relacionamento, ele vai se deteriorando. A honra aproxima, o desprezo afasta. Assim é com o Senhor. Se nós o honramos, ele se aproxima. Se nós o desprezamos, ele se afasta. Segundo a Crônicas 15,2. O que vemos aqui em Lúcifer, é que antes de ele se tornar um diabo, ele não viu mais valor naquilo que era de Deus. Ele teve por comum. E quando nós temos as coisas de Deus por comum, a melhor coisa que nós temos que fazer, irmãos. Eu sempre digo, né, pastor Geraldo, nós todos. Irmão, se você não está feliz com essa igreja, está satisfeito, urgente, procure uma outra igreja. Porque a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, é uma pessoa que não está bem dentro de uma igreja. Porque ela cai nessa situação aqui. A pessoa que ela não começa a mais ver prazer nas coisas de Deus, ela começa a criar problemas. Ela começa pique-pique, 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 e começa a derrubar a igreja. Essa pessoa que não vê o vir no culto com um altíssimo privilégio, precisa ficar em casa vendo ratinho. Precisa ficar em casa vendo novela. Porque vai pecar menos. Porque não vai trazer, como o pastor Geraldo pregou, fogo estranho pra igreja. Quando eu estou com o espírito errado, eu já não venho no culto pra adorar a Deus. Eu venho no culto pra procurar o irmão e criticar alguma coisa. É ou não é, irmãos? Não foi isso que o inimigo fez pra juntar a terça parte? Como é que ele fez pra juntar a terça parte? Ele ficou desgostoso. E quando ele ficou desgostoso, a partir daí ele já não trabalhava mais pra Deus. Ele trabalhava contra Deus. Então, isso é uma tendência ou esfriamento espiritual leva o homem pra uma frequência que é escravidão. Deus de século ele tira o entendimento, ele cega. Como o Senhor na Rosana pregou a liberdade, é a lucidez, é a sabedoria. Se quer ver uma pessoa livre, irmão, é uma pessoa que está cada vez mais apegada no Senhor, cada vez mais adorando a Deus. hoje ela tem mais prazer na lei do Senhor do que antes. Essa é uma pessoa livre. Por que ela é livre? Porque ela está se aproximando de Deus e da salvação eterna, não é? Ela está escapando do inferno, ela está escapando do esfriamento, da condenação, do amor ao pecado, não é? Isso é liberdade. Liberdade é estar cada vez mais no Senhor. E o que é escravidão? É a pó que volta pra lama, é o cão que volta pro vômito. Agora os louvores não são mais tão interessantes. Eu já encontrei músicas do mundo que são mais interessantes. Agora, as pregações não são tão interessantes. Eu tenho visto filmes de terror, de violência, de pornografia, que é mais interessante. Você está entendendo o que aconteceu com ele? Com Lúcifer? É o que acontece com as pessoas. As coisas de Deus já não satisfazem mais. Quando, irmãos, perdemos o prazer, o Senhor diz, olha, tenho contra ti que perdeixo o primeiro amor, né? Quando nós não temos alegria, quando nós não vemos mais como um grandíssimo privilégio e nós não merecemos estar aqui pisando nesses atos, quando nós dizemos, não quero mais, irmãos, isto diante do Senhor fede. A Michelle trouxe ali a ceia com todo amor, com carinho, trouxe lá no carro dela e pôr de trabalho. se chega o irmão, passa um tempo servindo a ceia, ah, pastor João, não quero mais servir a ceia, eu não mereço cooperar no reino, quem sou eu para servir a ceia do Senhor? Isso é um privilégio e quando nós achamos, irmãos, que estamos fazendo algum favor, quando nós achamos que isso é chato, é obrigatório, ou é para os homens, os homens não estão me elogiando, me vendo, irmão, nós estamos a um passo de tomar o mesmo caminho do diabo, nós estamos no esfriamento espiritual, e o que vemos hoje em dia, irmãos, graças a Deus que estamos aqui, tem irmãos que, a gente pode falar isso, os irmãos estão vindo para a internet, mas um grande grupo de pessoas nas igrejas que estão insatisfeitos com Jesus, estão ali, não tem prazer naquilo, não tem amor naquilo, não vê aquilo como honra, sabe, desvenham, desprezam, ao invés de se arrependerem da mensagem, ficam depois criticando e falando mal, entende? Tem as coisas santas por comum, pisam nas coisas santas, para todo que está farto, pisa fados de mel, como o ministro Humberto falou, pela familiaridade, começam agora a ver mais defeitos do que motivos para se arrepender nas mensagens, ah, ele ali citou o versículo errado, ele errou, não existe pregadores perfeitos, mas eu poderia ter me arrependido naquela mensagem, como eu fazia antes e agora eu estou ali seco, crítico, a minha vida não melhorou, piorou, e o que aconteceu irmãos? O inimigo desprezou as coisas santas, achou pouco aquele privilégio de ser servo do Senhor, achou que era uma coisa comum, banal, irmãos, tudo que nós desprezamos é retirado de nós, a Bíblia diz, não amou a bênção, ela se afaste, e a oportunidade, irmãos, ela não tem tranças, ela é calva, se ela passar, perdeu, muitas pessoas hoje que estão no inferno, já foram presbíteros, pastores, muitas pessoas que não souberam discernir o tempo da visitação, Jesus chorou sobre Jerusalém, disse, estou chorando, por quê? Porque vocês não estão sabendo aproveitar a oportunidade que o Pai está dando para vocês, hoje nós vemos as pessoas não valorizam, irmãos, a palavra de Deus, a oração, o estar junto com irmãos ungidos, quando nós não vemos isso como um altíssimo privilégio, nós estamos perto da escravidão, do esfriamento espiritual, peça para o Senhor um milagre, você que está ouvindo essa mensagem no seu coração, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase desfriará, na Bíblia viva diz assim, eles irão à igreja, mas não farão nada do que houve nos últimos dias, então nós vemos as pessoas de uma maneira como que ligando no automático ali, né? Mas não tem mais o coração, não tem mais carinho, não tem mais verdade, intensidade, diminuiu a intensidade e começa o esfriamento, olha, irmãos, peça para o Senhor, Senhor não deixe eu morrer espiritualmente, porque é uma grande possibilidade de eu e você morrermos espiritualmente, se nós não nos agarrarmos o Senhor como Jacó se agarrou com o anjo, tudo coopera, irmãos, é o mundo, é a carne, é o diabo, é as circunstâncias, tudo coopera, para que nós estejamos cada dia mais vazios, frios, insensíveis, e a preocupação com uma erva da linha, vai matando onde havia fé, é o meu irmão? E a soberba vai matando aquela simplicidade, e a impureza vai matando aquela unção, e a vida, e as conversinhas, e o que, o que, vai matando a sabedoria de Deus na nossa vida, daqui a pouco montar um cadáver, daqui a pouco, aquilo que era unção, que era sabedoria, que era poder de Deus, e acabou, a glória de Deus se foi, dá um sanção lá, que de príncipe, está cego, girando em ciclos, trabalhando como um jumento, irmãos, tudo conspira, na intensidade máxima, para nos afastar de Deus, e do propósito de Deus, não pense que é uma coisa simples, manter-se salvo, ungido, e motivado, a desmotivação, ela veio até para o maior profeta do Antigo Testamento, que é Elias, a desmotivação é soberba, porque acha que o que Deus está fazendo é pouco, e merece mais, quando eu não estou, satisfeito, contente, aí eu começo a achar que mereço mais, o que Lúcio falou, eu mereço mais, não foi o que ele falou para Adão e Eva, vocês merecem mais, Deus está negando para vocês, você jovenzinho que está ouvindo essa mensagem, você merece mais do que essa vida pura, santa, que vai te levar para o céu, é o que o inimigo fala, você merece mais, mais carinho dos irmãos, mais elogio, mais visita, mais, você merece mais, insuflando, o nosso ego, nós merecemos o inferno, e só não vamos lá, por causa do sangue, Deus Jesus, essa ideia, de tratamento VIP, essa ideia, de que o que Deus está fazendo na nossa vida é pouco, é uma ideia profundamente diabólica, é o fermentinho do inferno ali ó, procurando lugar, irmãos, não merecemos colocar os nossos pés nos atos do Senhor, eu não mereço estar com esse microfone, com essa Bíblia na minha frente, e o dia que eu achar, que estou fazendo um favor para Deus, eu não devo pegar o microfone, porque já estou com o espírito errado, porque isto aqui, não é uma obrigação, é um privilégio, amém, vamos orar em nome de Jesus, amém, mas também eu, só se enviar para Deus,